E aí, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Télia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo desse canal! Bom, minha gente, é o seguinte, acabei de chegar aqui na casa do Léo e é o seguinte, eu fiquei planejando durante o caminho inteiro alguma maldade para fazer com ele. Faz tempo que eu não destrato dele, né, coitado? Estou sendo só amor, carinho, paixão, beijo pra lá, beijo pra cá, mas hoje, como vocês viram aí no título e na Thumb, minha gente, eu vou ignorar ele, isso mesmo, eu vou ignorar ele. É um vídeo que vocês têm me pedido bastante aí no canal, desde o comecinho e tal, e eu decidi fazer ele hoje. O negócio é o seguinte, minha gente, ele me chamou pra vir aqui porque ele disse que quer fazer uma surpresa pra mim e ele disse que vai gravar pro canal essa surpresa, ou seja, ele quer mostrar pra vocês também. Então vai ser o seguinte, gente, eu já planejei tudo durante o caminho, tá bom? Enquanto ele estiver gravando, eu vou super conversar com ele, vou super conversar, vou ser legal, vou ser simpática. Quando ele abaixar a câmera, aí que o perigo tá constante, viu? Aí que vocês vão ver eu ignorando ele todo o tempo, aí ele vai falar comigo, eu não vou responder, vou fingir que eu sou a Kátia Cega. Vocês entenderam, né, minha gente? Não sei como eu vou chegar pra cumprimentar ele, porque eu tenho que ignorar ele, né? Eu não posso chegar ao amor e um beijo. Então nessa parte eu ainda não pensei muito bem se eu já vou chegar ignorando ele, coitado. Não sei como tempo vai durar esse vídeo, porque o meu coração, ele é mole. Não sei se eu vou conseguir ignorar ele por tanto tempo assim. Mas se você já tiver gostado da ideia do vídeo, gente, deixe muito like, inscreva-se no canal se não forem inscritos. E é isso, vocês entenderam, né? Enquanto ele estiver gravando, eu vou conversar com ele e quando ele abaixar a câmera, aí eu começo a ignorar, 100%. Falou comigo, eu não respondo. Vocês entenderam, né? E pra quem não entendeu muito bem, vocês vão entendendo durante o vídeo, tá bom, minha gente? Então vamos lá, vou entrar aqui, né? Cheguei atrasado, deve ter chegado 3 horas, 3 e meia. Mas deu tudo certo. Let's go, bora. Ai, amorzinho. Nossa, hoje eu tô cansado, hein? Até acordei cedo, sabe que hora eu acordei? 11 horas. Cedaço. Mano, por que onde você já faltou? Na academia? Pô, eu atrasei, mano, pra fazer aquele corre lá que foi cedo. Demorou um monte, a hora que você mandou mensagem, tinha acabado de chegar. Nossa, eu tava na frente da casa da minha mina esperando que ela saia ainda. Nossa, eu tava indo. Ô, ontem treinei perna. Eu vi no seu estado. Nossa, mano, eu fiquei agachando. Lá ele. Mô, agacho bem. Lá ele. Lá ele. Lá ele mil vezes. Porzinho. O que você fez hoje? Antes de vir. Tá atirando, menina? Tô falando com você. Você vai falar comigo não antes de gravar? Você não vai falar comigo não? Você vai ver o que eu vou fazer. Você não vai falar não? Eu vou fazer uma atrocidade. Já dou de montanha russa? Você vai roubar. Você vai voar? Eu vou nessa velocidade? Eu vou aí? Eu vou aí? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu senti as quatro rodas saindo do chão. Tá, pega Tá, pega que não morreu Que bom, né? Ainda bem, né? Vai falar não, desgrama Por que você veio? Nossa Oxi, tô falando sozinho Você não vai brigar agora, né? Pelo amor de Deus Brigar como? Não fala nada Vamos falar com você? Vamos lá, só coronado Quer dizer, fez alguma coisa? Por isso que eu gosto mais coronado Oxi O velho, quase caiu Ai, ai Então, minha gente Atualizações, né? Não Ele falou pra mim Que era uma surpresa pra mim Mas na verdade não É pro Renato A gente tá aqui numa loja de De chuteira e tudo mais E vocês vão perceber Que vai ter vários cortes E eu vou estar num lugar Diferente nesse vídeo Porque não tem como Eu começar certinho Porque eu tô gravando Tudo escondido dele Entendeu? Tipo, bem Bem de baixo Nossa, eu gostei Porque é isso, hein? Enfim, então vai ter muito corte Que eu vou estar num lugar E vou aparecer em outro do nada Entendeu? Só explicando pra vocês mesmo Que é por causa disso Porque ele não tá sabendo Então do nada eu tiro a câmera E let's go, bora Entendeu? Minha gente, acabei de descobrir Que a surpresa era pra mim também Então, tô feliz Tô muito feliz mesmo Que a gente vai jogar Futebol no domingo, né? Vocês tão sabendo Futebol no domingo É um evento beneficente Que vai estar aberto ao público e tal É só levar Um quilo de alimento e tudo mais E vai ter o jogo das meninas E o jogo dos meninos Eu tava sem chuteira Pra jogar nesse dia E aí eu lá Fiz essa surpresa Avistei minha gente Ele tá ali Escolhendo meia E jogando bola Tem preguido Ficando esse Quer? Vou comprar Vou comprar Vou comprar pra mim Empurrei Chegamos Tá Tá Ó menina Pega em cola Não pega então Puxa Vai querer Ai gente Eu tô ficando triste Tô ficando triste Vai ter que manter a postura Vamos lá Sermora Tô gravando bem de baixinho Mas pra ele não ver Viu gente E ele perguntou Se eu queria uma caneleira Eu acho E o meião E eu não respondi nada Coitado Vamos lá Agora Amor Eu não perdi Daí você vai querer Uma caneleira Pra jogar lá Corona Vem cá Corona Eu tô fazendo um vídeo Ignorando o Leonardo Por que eu tô respondendo? Por que você não tá respondendo? Eu achei que você estava Adretado Ele tá sentindo Coitado Meu coração é molento Tô avisando o Coronado Pra ele conversar Eu ia até falar pra gente Nossa Minha mina é uma chata Ela nem fez nada Pra ela Ela não tá rolando Sério? Que coisa é isso? A gente foi de chata Ela não era chata Porque ele nem fez nada Coitado Minha gente Ainda foi surpresa pra mim Eu acho que não vou aguentar Muito tempo Esse desafio aqui não Tá vendo tudo aí? A Nath não tá falando comigo? Mentira, meu, tá? É que a mulher Só fez dois Eu pedi três Ela fez dois Ela não tá Tome, então Gostou, né? Gostou, né? Tome Tome Puxa aí Então Qual é isso? Se eu desgogou, que é? Sei lá Alô, né? Alô, mano Dê com Deus Acho que a Nath não deve gostar Da foto Que eu curti daquela vida Não, né? Do bichinho Aham Essa foto Tinha pra mandar até mensagem pra ela Ela falou que fodida Deixa eu ver Que foi da iluminagem de quem? Sabe aquela Ah, aquela que? Aquela 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 da aniversário do John lá Não, né? Não Aquela Uma loira do Tic Tac Uma loira do mal legal Vamos falar Quem? Fala com Nathalia também Uma loira do Natalia Mas olha lá dentro Tá me tirando, seu vagabundo O que é isso? Não te perderam, não Ah, ele tem que falar comigo Sozinho Você vai falar comigo Não é louco de ser sério? Mata ele É que eu falei zoro Mas eu começou a falar moceiro Peraio É tudo descurtido Leonardo de ver É brincadeira, amor Ah Ah, você vai ver Então Eu vou boboizinho Por que você não tá falando comigo? Hein? Hein? Você não quer falar comigo não? Vou falar com as descatalhadas Elas querem Falar comigo? O que é? O que é? Tá ver? O Coronado quando era solteiro tinha um monte de amiga Né? Amiga Amiga E tudo que é meu é do Coronado E tudo que é do Coronado é meu, sou do amigo, né? É Viu? Para Seu cocô Por que você tá falando isso? Só pra você falar comigo Mãe, eu não tô gostando Você dá um beijo, então Ah, que da puta Ah, que da puta Amor Ah, que da puta Amor, pelo amor de Deus Tô pegando um pouquinho de coisa Não, sai O que é que você comendo? Não Bacadinha Não, bofói Deixa o meu olho aí Pode ser a dor da maquiagem Não tem maquiagem De monete De monete Limpou? Limpou Só deu um pouquinho aqui, ó Aqui embaixo Vem no nariz aqui Amor, que nojo Agora sabe como você tá? Oleosa É porque, ó Para Eu não tô falando com você, não Eu tô vendo Mas é porque agora eu tô falando Mas antes eu não tava Gostou? É no meu vídeo Ignorando você é 24 horas Tá bom, Ian Eu não vou te falar consigo Você não vai falar comigo? Como você não vai falar comigo? Você tá falando comigo agora? Eu que tô te ignorando Não tem como você me ignorar Leonardo Ruiz Fala comigo Fala comigo Responde eu Fala Não Falou Amor, gostei do meu vídeo? Era pra ser um dia inteiro Mas eu fiquei com dó de você Amor, hoje é chata Eu fico com amor Você só faz com eu É, você falou muito comigo Eu quase bati o carro É, amor Aquela hora dispara o meu coração, véi Eu senti as quatro rodas saindo Só que era tão legal Mas eu não podia te contar que era legal Porque era você que tava fazendo Gostou, amor, desse dia? O coronário? Doce aí Foi só vocês dois Hoje mesmo Só nós dois Eu só tava desistindo Tá bom, gente Não gosta de mim Não gosta de me toca, não Não, tá falando comigo Não, tá falando comigo Ah, é Amor, meu, gente É isso É, meu, amor Deixa o like se você gostou do vídeo E se vocês tiverem mais vídeos assim Minha gente, vocês podem pedir, tá bom? Não, faz não Fazia muito tempo que eu tava fazendo maldade com você Você é chata Mas só hoje Ai, não E eu colocando O negócio de parto no seu peito Colocando o simulador de parto no seu peito É, mas você é chata Ela colocou um negócio no meu peito Meu peito ficou fazendo assim Igual o de isto O negócio de despear dentro Que dói pra caralho É aquele simulador de parto Ela colocou bem no bico do peito E o peito ficou assim Ah, foi engraçado Depois que você assiste É engraçado, amor Um beijão, minha gente Era tudo brincadeira Agora vamos conversar bastante, tá? Tá bom? Tchau Tchau